Oi sua gatinha, oi sua bonita, obrigada pelo que? Por fazer, por existir, por fazer sua obrigação, mais do que sua obrigação Eu vou machucar só um pouquinho, passar esse focarinho, só pra tu Catucato, catucato, catucando, gostoso Terezinha não tá falsando, né? Como é que é a mulher mais linda do mundo É, é um orgulho muito grande pra mim Aqui está ela Último café em Paris Pra esse mês Eu quero morar aqui, galera Vamos agora pro aeroporto Maria, eu acho que a gente exagerou na comida Olha isso aqui, quando a pessoa tá com fome, ela não pode pedir comida Igual tá com fome, entra no supermercado Estamos indo embora, eu achei tudo O nosso motor que está aqui, está capaz de pegar os quatro de nós Você deve dar o... than do...de...de...de...de...de...icz Muito bom, é o doido Muito bom, é o atente, eu acho que não sei o vídeo Obrigado.